Fique comigo, por favor. Eu quero as imagens do incêndio, hein, pessoal? Fogo, esse fogo aí, ali as margens da BR-060, entre Goiânia e Anápolis, lá no Parque Altamiro Pacheco. Gente, sempre é muita preocupação nessa época de seca. O Parque Ambiental Altamiro de Moura Pacheco é muito grande. E aí, nessa época de seca, ali é complicado. Muito vento, é uma região muito alta. Essas fagulhas de fogo, às vezes, longe, vai, cai lá, vira aquele Deus nos acuda e o pessoal do Corpo de Bombeiros tem que se desdobrar. Como sempre, né, o ano inteiro trabalhando. Faça chuva, faça sol, tempo seco, vento e tudo mais. E o pessoal tá no doze trabalhando, graças a Deus que nós temos eles. E ainda bem que a gente tem eles também aqui na tela do Cidade Alerta. Por isso, eu vou conversar agora com o capitão Embrigo, lá do Corpo de Bombeiros. Capitão, como é que foi? Em que ponto ali do Altamiro de Moura Pacheco foi esse foco de incêndio? Já foi controlado? Como é que foi tudo? Boa noite novamente. Boa noite. Foi ali, um pouco depois da Polícia Rodoviária Federal, né? Depende do sentido, mas vindo de Anápolis pra cá, um pouco depois da Polícia Rodoviária Federal. Se tratou de pequenos focos. Na verdade, nós chegamos no local. A equipe que estava no local, nós combatemos o incêndio com mais de oito homens do Corpo de Bombeiros. Existiam brigadistas do parque também, nos auxiliando, né? E o combate se deu em pequenos focos. A gente conseguiu agir rápido e impedir que o incêndio se alastrasse e tomasse grandes proporções. E esse aí, pelo jeito, foi ali na área bem às margens da rodovia, né? Foi. Ele... O último foco que a gente combateu estava a menos de 150 metros da rodovia. E aí, vocês têm desconfiança de como começou? De onde veio essa fagulha aí que causou esse incêndio? Olha, é... Essa parte fica com o nosso departamento de perícia de incêndio, que vai investigar o caso, né? E tomar as devidas providências. E aí, capitão, é aquela coisa, né? Essa época do ano, tempo seco, tem essa questão do vento, tem tudo isso... A temperatura, inclusive, que começa aquele friozinho durante o dia, mas das 10 da manhã em diante, até lá por volta das 4, 5 horas da tarde, é escalosão danado, né? Os 3T, né? Que vocês falam aí, né? Temperatura, né? O tempo e essa questão toda e a velocidade dos ventos também. Aí a gente já sabe que o perigo é grande, né? Eu queria que o senhor desse uma instrução para o pessoal também nesse sentido. Então, com relação a esse tipo de incêndio, né? Incêndio em vegetação, o ideal é que a gente faça a parte preventiva desses locais para que esse fogo não fique descontrolado, né? Então, a divisão em lotes, né? Dessas fazendas, desses parques, através de aceiros, é importante, né? É importante a educação da pessoa que está passando as margens da rodovia e é importante a conscientização de que limpar pasto, limpar essas áreas próximas à rodovia com fogo é contra a lei, não é admitido e causa um dano maior do que o que se propõe a fazer, né? Do que o benefício que se propõe a fazer. Então, existem outras formas de se limpar pasto, existem outras formas de se fazer aceiro na beira da rodovia e é isso que o Corpo de Bombeiros tem tentado fazer, né? Através, inclusive, de palestras educativas nesse sentido. Muito obrigado, capitão. Valeu, bom trabalho aí para o pessoal do Corpo de Bombeiros.